Na noite desta segunda-feira, os nove vereadores adamantinenses realizaram a segunda sessão ordinária do mandato 2017-2020. Na pauta de discussões, havia dezenas de requerimentos e indicações, bem como nove projetos de lei para serem votados. Entre eles, os considerados mais polêmicos se tratavam da autorização para a Prefeitura protestar contribuintes que devem impostos municipais, algo em torno hoje de R$ 11 milhões, e também outros seis projetos de retomada pelo município de áreas industriais doadas a empresas que ao longo dos últimos oito anos não cumpriram com um contrato de concessão de uso. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores. E vale destacar que, além de outros cidadãos, mais uma vez estiveram presentes no plenário da Câmara para acompanharem a sessão os representantes da Igreja Católica. a gente não tem um contrato de concessão, mas uma vez que a gente não tem um contrato de concessão, a gente não tem um contrato de concessão, mas uma vez que a gente não tem um contrato de concessão, Vamos lá.